No terceiro capítulo, quando eu falar sobre museu, que eu vou retomar isso no terceiro, porque é já relacionado à nossa época, eu vou propor algo que eu acabei automaticamente construindo aqui em casa, que é o museu de réplicas. Que não fere as culturas de origem das peças, mas acessibiliza o conhecimento e faz as pontes com o diferente, com o outro. Então, essa, eu acho que até vou tirar, a gente pode tirar uma foto depois da exposição aqui para colocar no anexo do museu de réplicas e da ponte possível, sem esperança de que isso vai ser seguido, mas a questão de que a gente está fazendo o trabalho de formiguinha ainda que o mundo acabe amanhã. É isso aí. Eu acho que vai ser legal eles terem essa imagem aqui que eu tenho todo dia. Porque, nossa, olha como eu estou me emocionada, eu já estou chorando. É de eles verem isso aqui, e eu poder dizer, olha, nenhuma cultura foi roubada e eu não sei que isso aí. Eu vou fazer isso aí, mas eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí, porque eu vou fazer isso aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto